Um Dia Queira Deus que já não seja muito tarde Quando você se tocar, já me perdeu Os sonhos que eu fui buscar na luz dos olhos seus De tanto que só fiz te amar, ficaram sendo meus Agora você vem dizendo que se enganou no sentimento Inventa essas palavras doces pra dizer adeus Não tente me enganar, não diz que vai voltar Não minta pro meu coração O amor quando se parte assim é um cristal quebrado Não cola nunca mais, o sol não se refaz A alma perde a ilusão Os passos de uma paixão não voltam pro passado Eu peço a Deus que dê em dobro pra você Tudo que me desejar de hoje em diante Do fundo do meu coração E se você sofrer, quando se arrepender Não pense em me rever, não peça a minha mão Voltar pra mim não Não tente me enganar, não diz que vai voltar Não minta pro meu coração O amor quando se parte assim é um cristal quebrado Não cola nunca mais, o sol não se refaz A alma perde a ilusão Os passos de uma paixão não voltam pro passado Os sonhos que eu fui buscar na luz dos olhos seus De tanto que só fiz te amar Ficaram sendo meus Agora você vem dizendo Que se enganou no sentimento Inventa essas palavras doces Pra dizer adeus Não tente me enganar, não diz que vai voltar Não minta pro meu coração O amor quando se parte assim é um cristal quebrado Não cola nunca mais, o sol não se refaz A alma perde a ilusão Os passos de uma paixão não voltam pro passado Não tente me enganar Não tente me enganar, não diz que vai voltar Não minta pro meu coração O amor quando se parte assim é um cristal quebrado Não cola nunca mais, o sol não se refaz A alma perde a ilusão Os passos de uma paixão não voltam pro passado Não cola nunca mais, o sol não se refaz